Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG, WalkerCraft, que trouxe mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no Sky Minigames Dessa vez eu vou jogar mais uma partinha da Sky Royce Como vocês podem ver, eu estou aqui novamente com o Mano Wolf O Lobão, né? E é isso aí galerinha Beleza galera, na última partida, como vocês puderam ver Eu fiz um desafio galera Era para ser um vídeo da Sky Royce normal Só que eu fiz um desafio de matar os caras na mão galera Eu percebi que bastante gente gostou Daquele vídeo, então eu resolvi Trazer outro vídeo fazendo esse desafio E galera, deixem nos comentários aí Desafios, tá galera? Que vocês querem que eu faça aqui No Sky Royce, tipo esse, né? De matar os caras Na mão assim, tá ligado? E é isso aí galera, eu vou tentar cumprir aqui, né? Então, deixem ideias aí no comentário e tal E é isso aí galera, tamo junto, é nóis, né? E bora lá galera, caraca velho Tô vendo que eu vou sofrer galera, mano O desafio desse vídeo aqui será Em ganhar pelo menos uma partida na mão galera Matando o último maluco na mão, velho Que nem eu fiz naquele outro vídeo galera Mas enfim, agora vamos entrar aqui numa partidinha de boa, né? Partidinha solo E bora lá, manos E galera, se vocês curtem vídeo assim, tá galera? De desafio aqui no canal, no Sky Royce Quer que eu traga mais aqui Não esqueça do like e se inscrever no canal, tá? Ok galera, sempre bom relembrar, né? Porque eu sei que sempre tem gente que esquece, né? E é isso aí galera, bora entrar aqui numa partidinha E bora lá Beleza galera, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver, cai aqui no mapa templo Vamos ver se você ganha aqui de boa, galera Beleza, né? É, vamos tentar pegar as coisas aqui desse baú, manos E é isso, né? Beleza galera, vamos pegar as coisas daqui Ótimo, veio uma espada boa, galera Se a gente... Não velho, apesar que eu não vou usar tanto espada, galera Não, na verdade eu vou usar sim, manos Porque, velho Eu acho que é quase impossível, galera A gente conseguir vencer uma partida só na mão, né, galera? A gente tem que pelo menos tentar matar o último maluco na mão, né? Vai que futuramente eu tento fazer esse desafio, né? De, sei lá Jogar a partida toda só na mão, galera Mas é muito difícil, né? E eu ia sofrer muito, manos Mas enfim, sei lá Deixa aí no comentário se vocês querem, tá? Que eu traga um vídeo desafio Jogando a partida toda só na mão, galera Sem espada nenhuma, né? E é isso aí, galera Que é o que eu vou tentar fazer, né, manos Porque eu sou meio ruim no Skyroids, né? Alguns de vocês já sabem disso E é isso aí, mano Beleza, vamos tentar pegar as coisas aqui desse baú de boa Beleza Nossa, velho Eu tô pegando todos os itens, galera Eu tô deixando nada pra ninguém, velho Caraca, mano Que gosto eu tô sendo, velho Galera, não seja gosto, tá, galera? Eu tô fazendo aqui, mas não seja Beleza, vamos pegar as coisas aqui Ótimo Nossa, velho Tem um pote aqui com 60 levels de XP, galera Já era, velho Mano do céu Eu vou encantar uma espada aqui, galera Só pra gente conseguir Só pra mim conseguir Eu acho que esse som tá muito alto, velho Então eu vou abaixar um pouco aqui, galera Aqui, música Nossa, velho Tendo 100%, galera Meu Deus do céu, velho Tá, vou Beleza Já fiz as paradas aqui Bora, coloca isso aqui, mano Deixa eu colocar isso aqui E a espada com aspecto familiar Que eu sei que tem aqui Beleza Bora, vem aqui também Coloca essa espada aqui, né E tem outra espada aqui, galera Que eu posso vir aqui Ah, não, velho Eu precisar de mais Mais level, mano Nossa, velho Ih, mas na real tem mais level aqui no chão Será que vai dar pra pegar, mano? Que eu fui espalhando aqui, ó Será que agora vai dar pra pegar? Tomara que dê Tomara que dê Tomara que dê Não, não, não Isso aqui, não Isso aqui Beleza, mano Deu, velho Caraca, mano Fire respect 2 Afiação 3 Mano do céu, velho Caraca, galera Nossa, velho Vou tentar matar aquele maluco ali, galera Beleza Vou tentar matar ele Vou tentar matar ele na mão Já que ele tá correndo, mano Beleza Nossa, velho Caraca, ele tentou me travar, galera Meu Deus do céu, velho Vou tentar matar ele na mão, galera Será que eu vou conseguir, velho? Nossa, mano Nossa, galera Vou tentar pegar esse bloco aqui Nossa, caraca, velho Ele se teleportou do nada, galera Deu uma lagada, serve? Tá, vou tentar matar esse aqui agora, mano Ah, velho Tá todo mundo lagado agora, galera Nossa, velho Ah, não, velho Nossa, mano Caraca, que desgraçado Esse aqui é hack Já vi, né, galera Vocês viram, né? Nossa, velho Nossa, mano Caraca, não Não, não Meu Deus do céu Não vou morrer pra esse cara, não, galera Nossa, velho Maluco hack safado, galera Nossa, como vocês puderam ver ali, velho Caraca, mano Ah, galera Os game games estão muito cheios de hack, velho Meu Deus do céu, velho Assim tá quase impossível jogar, galera Beleza, mano Falta só um Dois malucas É só a gente matar esse último maluco aqui Beleza Beleza, mano Ah, meu Deus do céu Não Meu Deus Cai na água, cai na água, cai na água, galera Beleza, beleza Não morri, não morri Nossa, velho Eu tenho que subir, galera Vou ter que subir pra pegar as coisas dali, ó Beleza, galera Será que eu saio da caindo enderpeel ali e eu vou morrer? Não, não Ah, não, não Galera Taque enderpeel na água Ah, velho Que sacanagem, galera Nossa, galera Enderpeel não teve força pra chegar lá em cima, mano Caraca, galera Cara, que sacanagem, velho Nossa, eu olho que faltava só dois maluquinhos, galera Se faltasse a gente matar mais um Pra gente tentar matar o último na mão, velho Que doideira, mano Mas, enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Eu voltei aqui, né? Como você pode ver, que é aqui no mapa estéreo E, mano Olha esse mapa, galera Esse mapa aqui é perfeito pra jogar os caras no void Mano Vamos ver se consegue ganhar, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí, galera Deixa eu pegar as coisas daqui Beleza Pega as coisas daqui Nesse baú também Nossa, velho Calma aí Deixa eu colocar aqui Beleza, galera Agora a gente vem e rush Beleza, eu rush amo E é isso aí, galerinha Eu acho que esse cara não vai rushar pra cá agora, galera Vai ficar meio lerdo Então, enquanto isso Eu pego as coisas daqui Que eu já quero matar ele logo aqui de maverha, galera Pra depois ele precisar voltar aqui, né Pra que ele fique se escondendo Ou algo do tipo assim Sei lá E tal E é isso aí, mano Vamos tentar Eu vou tentar matar esse cara na mão, galera Será que eu consegui, velho? Nossa, mano Pode vir, parceiro Vou tentar matar ele na mão, galera Vai que consigo Não, não, velho Caraca, eu não vou fazer essa graça, não, galera Ele não é o último maluco Meu Deus Consegui, galera Caraca, mano Joguei Já matei um na mão, galera Meu Deus do céu, velho Calma aí Deixa eu tentar rushar agora Beleza Conseguimos matar pelo menos um na mão, né, galera Nossa, velho Se ele fosse o último Ia ser da hora, né Que aí, né Ia teria ganhado a partida Mas já que não A gente tenta Né A gente tenta matar esse maluco Tá bem aqui, galera Meu Deus Que susto, velho Mano, o que é isso, velho O que é isso, galera Porque eu não tô com ciência Tá maluco, meu Deus Nossa, velho Não Galera Caraca, mano Nossa, velho Vocês viram que eu caí aqui em cima, galera Nossa, velho Eu caí aqui em cima, galera Só que acabei morrendo de dano de queda, velho Caraca, galera Que doido Aqui meus itens, velho Caraca, mano Se eu tivesse um pouco mais de vida Eu teria sobrevivido Mas enfim Bora pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui em outro mapa, galera Eu caí aqui no mapa Ícaro, né Se eu não me engano Esse é o nome desse mapa Mas se não for, me perdoem aí, galera E é nóis, né Vamos ver se consegue pegar as coisas daqui Hoje a partir Como vocês puderam ver Eu caí bem naquela pontinha, galera Daquela parada lá E acabei morrendo, né Porque eu tava com pouca vida Talvez se tivesse com mais Eu teria ganhado, né Ou não, sei lá E é isso aí, mano Beleza Vamos tentar ruxar Mas pelo menos a gente conseguiu Matar um maluco na mão, né No início daquela partida E é nóis, galerinha Beleza Vamos tentar Pra cá Beleza Conseguimos chegar, galera Caraca, mano Nossa, velho Que cagada, galera Caraca, mano Vou tentar pegar as coisas daqui também Beleza Coloca isso aqui, galera E nessa partida aqui Eu vou tentar matar, galera Um na mão Eu acho que vai ser um pouco mais fácil Essa partida porque Ela Eu acho que é bem mais fácil De jogar o maluco no Void, né Por esse caminho aqui É isso aí, galera Só eu conseguir atrair Algum maluco por esse caminho, né Posso matar ele de boa Beleza, mano Eu vou tirar isso daqui daqui Porque, né Porque eu vou precisar Pra matar os malucos E é nóis, galerinha Agora eu vou tentar Matar os malucos Não tem aspecto emergente, galera Tá, agora eu vou tentar Pegar esses outros malucos ali, galera De boa Nossa, velho Aquele maluco vai ficar na ilha dele Sério, parceiro Que tu vai ficar aí na tua ilha Sério que tu vai ficar aí na tua ilha Ainda tá me acertando flash De graça Cagado do caramba Mas enfim Ele tá atacando flash em quem, meu filho Ai, meu Deus do céu, velho Aê, o outro maluco já foi lá Tentar pegar ele, galera Taquei flash em 1, né Vou tentar ir lá Enquanto eles estão se matando Taquei esse aqui rapidão Beleza, eu acho que um matou o outro Então eu vou ficar mais ligado Nossa, velho Tomara que ninguém me mate, galera Beleza, velho Beleza, já matei Já matei, já matei Beleza, mano Nossa, velho Morre, cara Caraca, seu vidro fica lagando Aí eu não sei se eu Se eu vou ganhar Se eu vou matar o cara Ou se ele vai me matar, mano Que doido, velho No último vídeo A gente ganhou na mão aqui Nesse vídeo Nesse vídeo Nessa partida aqui, galera Essa partida aqui Foi mais ou menos Bem aqui, né A gente conseguiu matar o maluco Na mão Na real foi com uma porção Mas foi praticamente na mão Eu tenho mesmo dano do que a mão E é isso aí, galera Beleza, vamos tentar matar esse maluco aqui De boa Vou tentar matar no blog, galera Meu Deus, velho Nossa, velho Nossa, mano Galera, meu Deus do céu, velho Que isso, velho Mano, mano Que isso, velho Vou tentar matar esse maluco aqui na mão, galera Meu Deus Meu Deus Beleza, galera Matei na mão de novo, galera Mano Caraca, velho Na mão Caraca, mano Na verdade não foi na mão, não, galera Foi no arco, né Mas foi praticamente na mão, galera É como se fosse a mão, né A única diferença é que Eu tava com o arco na mão Não tinha como colocar a mão original, né E foi isso aí, né, mano Mas bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenha gostado, galera Eu cumpri novamente o desafio aqui, né De conseguir matar um maluco numa partida na mão, né, galera Felizmente, né Na verdade eu consegui matar dois malucos, né Na segunda partida eu consegui, no início, matar um maluco na mão, né Nessa última partida eu também consegui, galera Então espero que tenha gostado, tá, manos Espero que tenha gostado mesmo Se gostaram desse vídeo Eu peço que deixe aquele like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito aqui Que é muito, mas é muito importante mesmo E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, galera De desafios aqui no Sky Royce Deixa aí nos comentários, beleza E deixa desafios aí nos comentários também Que eu vou ver se consigo fazer, né E é nóis, galerinha Tamo junto É nóis Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau